Inverno, pessoal, venho no inverno, não alugue, não faço igual eu fiz, aluguei uma casa aqui. Eita lasqueira, me pegou aqui, olha. Aqui, olha que fragante, olha que flagante, eita lasqueira, quase que eu caio aqui meu povo. Eita. Esse mercado ali é bem estocado, olha só pessoal, como que... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo, apresento o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje é dia 6, dia 6 de maio de 2024, estamos aqui na cidade de São José da Coroa Grande. Olha como que o cidadão está vestido, né? O que que acontece? Então hoje segunda-feira, segundona, de tempo chuvoso, né? Então resolvemos sair um pouquinho aí, já estou armado aqui com a minha sombrinha, com a minha capa de chuva. Mostrar um pouquinho para vocês aqui de São José, aqui no tempo chuvoso, né? Quem quer conhecer São José no inverno? Então essa vai ser uma boa oportunidade aí, que hoje nós estamos em clima de inverno, beleza? Então vamos dar uma saídinha aí, aí pela cidade, vamos ali pelo centro e mostrar um pouquinho para vocês como que é São José da Coroa Grande em tempo chuvoso, ou seja, São José no tempo de inverno, beleza? Não chegamos ainda, estamos próximos, mas hoje está em clima de inverno, então bora lá. Então taque a levita, Sérgio, bora para o vídeo. Pessoal, olha o estilo do cidadão. Tinha dado uma tréguazinha, mas já começou a chuviscar ali, forte ali também, né? Então já armei a sombrinha aqui, então bora lá. Vamos lá, vamos que vamos. Bora lá, meu povo. Então bora lá, estamos saindo aqui da nossa residência, pessoal. Olha só como é que está isso aqui hoje. Então vamos que vamos. Eu não sei se eu começo, vou dar uma volta ali próximo à praia, depois a gente pega em direção aí, em direção ao centro da cidade para mostrar um pouquinho para vocês. Beleza? Então vamos lá. Eita, eu confesso para vocês que pensa, mesmo o estampo nublado aí, está quente, está quente aqui embaixo dessa capa aqui, viu? Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui, pessoal, senão esses carros aí vão jogar lama em mim aí. Olha só, muita chuva, né? Desde cedo, agora já passou aí das 14 horas, então está chovendo desde cedo aí, pessoal. E aí eu resolvi, falei assim, bom, o pessoal tem muita curiosidade de saber como que é São José no inverno. Então essa é uma boa oportunidade para mostrar para vocês. Então, girando a nossa câmera aqui, pessoal, olha só, ali na frente ali já é a praia, né? Onde situa ali o bairro Rei do Sururu, a gente sempre começa os nossos conteúdos aqui, mas nós não vamos por aí não, pessoal. Vamos pela cidade aqui mostrar um pouquinho aqui das ruas para vocês. Como que é São José no inverno. Beleza? Então vamos que vamos. Muita gente tem curiosidade, né? Então, para quem ainda não, os nossos novos seguidores podem estar olhando agora, estão olhando agora como que é, né? Aqueles seguidores mais antigos nossos aí, né? Já sabem como que é São José no inverno. Então, bora mostrar aí para os nossos seguidores para saber como que é isso aqui, né? A cidade de São José da Curua Grande. Então vamos lá. Pessoal, vou dar um pause aqui ali da frente de volta, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, pessoal, os últimos conteúdos que nós postamos aí, postamos os conteúdos aí da Maré Alta, aqui na praia de São José da Curua Grande, está bem bacana o vídeo lá. Pessoal quer ver um pouquinho aí da força das águas aí, dá uma olhadinha lá, que está bem bacana o conteúdo, pessoal. Está bem bacana mesmo. Os últimos conteúdos aí do Domingão, nós postamos aí, nós postamos um vídeo no domingo, né? Na Maré Alta, na maior estrutura de guarda-sol e na data de hoje, né? Que nós estamos gravando aí na segundona, mas provavelmente vocês vão estar assistindo esse conteúdo na data de dia 6. Dia 6? Deixa eu verificar aqui. Dia 7. Dia 6 é hoje, né? Segundona. Então vocês vão estar assistindo esse vídeo aí na data de 7, dia 7. Vamos lá, pessoal, bora lá. Pessoal, espero que vocês estejam aí gostando dos nossos conteúdos, né? Vamos lá. Eita. Vem. Seguindo aí. Então, pessoal, aqui nós estamos passando do lado do mercado quebra galho, né? O mercado fica aberto aí, exceto as terça-feiras, né? Fica aberto aí até... Até umas 10 horas da noite, até mais. Então, é o verdadeiro quebra galho, né? Se precisar, tudo tem ali. Esse mercado ali é bem estocado. Olha só, pessoal, como que... Como que é por aqui. Nesse local aqui, acumula uma grande quantidade de água, né? Ela escorre muito pouco, ela escorre em direção aí à praia, né? Então, vamos pegar aqui, pessoal. Vamos aproveitar e vamos pegar aqui. Então, vamos passar ali na beira da praia, ali pela orla. Deixa eu pular aqui. Eu estou de chinelinha havaiana, que pode molhar tranquilo, né? Não é problema nenhum. Vamos andar um pouquinho ali pela orla. E depois a gente dá uma ida até no centro, ver como é que está um pouco da movimentação lá. Beleza? A gente vai dando uns takezinhos. Para o vídeo não ficar tão longo. Então, a nossa esquerda aqui, pessoal, é a praça de alimentação Orlando Cidrim, né? Cidrim, aqui de São José, da Coroa Grande. Olha lá, abre aí todas as noites. Olha só. Foram retiradas várias barracas daqui, né? Eu até achei legal, achei bacana. Por quê, né? Eles tiraram... A iniciativa da prefeitura... Aí... Tirou várias barracas daí. Por quê, né? O pessoal montaram as barracas aí, não colocaram o comércio, né? Então, eu acho que não é justo, né? Então, para ter a barraca aí, né? Eu acho que tem que funcionar. É isso aí. Então, tiraram várias barracas ali. Eu achei tudo legal aí. Do poder público aí. Municipal, né? É isso aí. Olha lá, pessoal. Olha só como que é. Maré alta, viu, pessoal? Maré alta nesse exato momento. Vamos passar ali na beira da praia e mostrar um pouquinho para vocês. Mas, aqui a gente tem que procurar o melhor lugar para a gente poder estar passando. Eita! Vamos que vamos. Olha só. Já estamos aí na... Na ordem. Saímos bem aqui no kiosk de girassol. Vamos mostrar um pouquinho para vocês ali como é que está essa onda agora, né? Está forte, viu? Maré alta, pessoal. Ontem eu mostrei maré alta, hoje também. Mas, se tudo der certo, pessoal, amanhã, no próximo conteúdo, nós vamos mostrar... Vai ter mais uma maré alta. Se tudo der certo, nós vamos lá na Praia do Gravatá mostrar a Praia do Gravatá com maré alta, né? O mar está avançando. Então, nós vamos mostrar para vocês. Olha só como é que está, pessoal. Eita lasqueira! Forte! Olha essas ondas aqui, pessoal. É esse local aqui, pessoal, onde se forma aí o grande banco de areia, né? Olha só a força dessa água. Olha só como é que está. Olha isso aí. E dele chuva, né? Olha só, ontem... Ontem a maré estava alta, hoje também, amanhã também vai dar mais maré alta. Olha só como é que está isso aqui. Não estava previsto eu passar por aqui, não. Mas, já que passamos, né? Mostrar como é que está a praia aí, nesta segundona, nesse dia chuvoso, nesse dia típico de inverno. Então, segue aí, meu povo! Bora lá! Vamos chegar até ali na frente. Depois, a gente volta para a orla ali e mostra um pouquinho ali do centro da cidade para vocês. Pessoal, me parece que hoje está mais forte, a maré está mais alta, mais forte do que ontem, pessoal. Olha isso aqui. Olha que fragante, olha que flagante, né? Eita, lasqueira! Quase que eu caio aqui, meu povo! Eita! Dá a volta aqui. Vamos passar ali e aproveitar e mostrar, né, pessoal? Vamos mostrar. Olha só como é que está isso aqui. Olha isso. Jesus! Olha aí, pessoal! Maré alta aí já está invadindo as barracas novamente, pessoal! Olha isso aqui! Olha isso, pessoal! Eita! Eu nem esperava que estava assim, hein? Olha só! Podemos dedicar um pouco do nosso tempo aqui para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal! Olha como está vindo forte! Nossa! Aqui do nosso amigo Carlos já invadiu bastante aqui, viu? Olha aí! Olha só isso! Olha só isso! Eita, lasqueira me pegou aqui, olha! Rapaz! Agora deu medo, hein? Agora me deu medo! Eita! Eita! Afastar um pouco aqui! Pessoal! Pensa que deu medo essa agora, viu? Olha a força dessa água! Olha a força dessa água! São José que tem uma praia tranquila! Olha só como é que está essa praia hoje! Olha isso aqui! Vamos escutando aí, pessoal! Escuta aí o barulho das ondas! Das fortes ondas aqui em São José da Coroa Grande! Eita, lasqueira! Bora caminhar um pouco mais, pessoal! Pessoal, eu estou passando por trás das barracas aqui! Vou mostrar mais um pouquinho aqui! Depois a gente mostra um pouquinho da cidade para vocês! Olha só como é que está isso aqui, gente! E ela está avançando cada vez mais! Olha aí! E me parece que a data de terça-feira, dia 7, parece que vai ser mais alta ainda, viu? Mas nós vamos... Se tudo der certo, nós vamos mostrar a praia do Gravatá para vocês! Conquista! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Então é isso pessoal, vamos continuar nosso conteúdo, já mostrei um pouquinho aqui da força da água né, como é que está, olha só, e daqui a pouco, olha agora a chuva apertou aqui pessoal, a chuva apertou, deixa eu passar mais um pouquinho aqui para mostrar mais um pouquinho para vocês, como que está aqui. Essa maré gigante, forte para caramba né, e aqui daqui a pouco a gente encerra esse conteúdo para vocês né, olha a força dessa água pessoal, isso é porque a maré agora ela está recuando né, ela já teve mais forte, olha para vocês verem aqui, então ela estava batendo aqui nas barracas né, e agora ela está mais um pouquinho, está mais tranquila, está recuando, beleza? Então vamos lá meu povo, bora lá, ver como é que está um pouquinho, mostrar um pouquinho aqui no centro da cidade, e em seguida a gente já encerra esse conteúdo. Então é isso pessoal, isso aqui é o inverno aqui do nordeste né, chuva, muita chuva, olha só, vamos pegar em direção aqui ao prédio ali né, e vamos acessar um pouquinho ali da avenida João Francisco de Mello, mostrar um pouquinho para vocês, para vocês, em seguida a gente já encerra este conteúdo, muita chuva, estou aqui com essa sombrinha, até bem que não está ventando pessoal, se estivesse ventando ia ser complicado aí para estar caminhando com a sombrinha. Esses dias atrás eu tentei fazer um conteúdo aí, sair com essa sombrinha, mas não deu não hein, o vento estava muito forte, destruía tudo a sombrinha e eu não conseguia caminhar, e eu tive que abortar a missão e voltar para casa né. Então olha só, estamos passando de frente aqui a essa igreja bacana, que é a igreja matriz né, aqui de São José da Coroa Grande, olha só, bacana né pessoal, um dos cartões postais aí de São José da Coroa Grande, essa igreja matriz aí que ela é de 1888, é, mais uns dias né, vamos lá. Seguindo aí pessoal, não sei se vocês estão escutando o barulhinho aí, da sombrinha né. Então é isso, pessoal que queria saber como que é o inverno aqui do Nordeste, mais especificamente de São José da Coroa Grande, está tendo a oportunidade de ver aí em pleno dia 6 de maio de 2024. Lembrando que este conteúdo vocês vão estar assistindo na data de 7 né, dia 7, terça-feira. Beleza pessoal, bora, bora lá. Olha só. E vai ter mais vídeos assim viu pessoal, assim que começar o inverno ficar mais rigoroso né, chegar o inverno aí, chover bastante, nós vamos mostrar as ruas aí adjacentes né, eita que eu enrolei a língua agora, quase não consegui falar, adjacentes pessoal. E as ruas, e as ruas de, de chão batido né, de terra, mostrar para vocês aí como que é né. Eu sempre falo para vocês, olha aí, só porque eu falei do vento, começou a ventar e a sombrinha começou a querer, descanhotar aqui. Vamos lá. Então o que eu sempre falo, pessoal que quer vir morar, não digo especificamente aqui em São José da Coroa Grande, eu digo aqui no Nordeste, aqui nesta região pelo menos aí que a gente conhece, conhece né, passou a conhecer. Então pessoal, venho aí no inverno, pessoal, venho no inverno, não alugue, não faço igual eu fiz, aluguei uma casa aqui no período de inverno, por telefone né, e quebrei a cara, quando nós chegamos aqui quebramos a cara né. Um local, um local que alagava tudo, era muito ruim para transitar né, muito ruim para transitar. E também, opa, é, a casa não é, não era nada daquilo que o proprietário nos falou né. Chegamos a uma decepção muito grande, a casa por fora era uma maravilha, mas por dentro nada funcionava, tudo velho, os móveis todos velhos, tudo velho né, e nada funcionava, colchões pequenas, nós alugamos a casa mobiliada né. Então colchões tudo velhos, a gente acordava no outro dia todos se coçando, então foi muito, foi uma experiência muito ruim. Então por isso que a gente sempre está falando para vocês, passa para vocês aí, por experiência própria né. Então, quer vir para cá, para morar, quer comprar uma casa, quer alugar uma casa, então vem um pouco antes pessoal, principalmente nesse período de inverno, conheça o local, conheça a casa, para depois aí sim, fazer o seu negócio né. Aluga uma pousadinha, ou aluga uma casa aí, tem várias opções né, preço bom, que dá para ficar uns dias né. E nesses dias você sai aí procurando a casa, a sua casa né. É uma, é o que a gente, é uma dica importante, uma informação importante que a gente passa para vocês. Beleza? A gente pode falar com propriedade né, porque a gente passou por isso, sabe como que é, e não queremos que vocês passem também. Beleza? Então vamos seguindo aí pessoal. Muita chuva. Olha só, a nossa esquerda aqui, é a rua da feira né, feira essa aí que acontece aí, todas as quintas-feiras, começa na quinta-feira e termina na sexta né. Quinta-feira por volta das 15 horas, 15h30 já, o pessoal já está atendendo né, até um pouquinho antes. E vai até o meio-dia, ou mais tardar, até as 13, 14 horas da tarde, da sexta-feira, beleza? Informação aí para o pessoal que quer conhecer a feira de São José, feira livre de São José da Coroa Grande. Vamos que vamos meu povo, bora lá! Pessoal, está gostando do nosso vídeo, tá? Então compartilha nossos conteúdos, se inscreve no canal, dá aquele like que é muito importante para a gente né. É o que a gente pede para o pessoal que gosta do nosso canal. Puxa, eu gosto muito do canal do MS para o Nordeste. Então pessoal, dá aquela força para nós, compartilhando nossos conteúdos, se inscrevendo no canal. Nós temos um controle pessoal. Nós temos o YouTube, o YouTube Estúdio né, que é dali que a gente gerencia o nosso canal, é dali que a gente consegue responder a todos, todos os comentários. E ali a gente sabe ali, a porcentagem de, se é mais masculino ou feminino que está assistindo o nosso canal. Então a gente sabe tudo né, de que lugar, de que lugar que é. Então, a gente gerencia por ali. E pessoal, eu estou podendo observar que a gente está tendo mais visualizações de não inscritos pessoal, de não inscritos né. Então pessoal, inscritos no nosso canal aí, bora visualizar o nosso conteúdo. Não basta se inscrever pessoal, tem que assistir o nosso conteúdo, tem que visualizar né. Então, a gente pede para vocês essa força aí. E não esquecer pessoal, toda vez que se inscrever no canal, não deixar de acionar o sininho de notificações né. Que aí, toda vez que a gente posta um conteúdo, o YouTube manda para você. Beleza? Pessoal, apertou a chuva aqui viu. Pessoal, estou de frente aqui a Mix Bolo. Vou até dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha só. Mix Bolo. Pessoal, pensa nos bolos deliciosos. Então, opa, a gente dá essa dica para vocês, precinho bom, maravilhoso. Então, vamos deixar o telefone aí. Gente, todos os conteúdos nossos a gente deixa o telefone aí. Pessoal, pode estar entrando em contato, fazendo a sua encomenda. Vocês não vão se arrepender pessoal. O preço é bom e os bolos aí, os pudins né, são deliciosos demais. Beleza pessoal? Mix Bolo Caseiros. É, a dica é importante aí, o pessoal que gosta de comer aquele bolinho né. Então, vamos que vamos. E do lado aqui tem o nosso amigo Duda Lanchos. Eu vou atravessar, vou atravessar aqui pessoal. E caminhar mais um pouquinho ali. E em seguida a gente já, já encerra esse conteúdo. Beleza meu povo? Só mais, esse conteúdo foi mais aí para mostrar um pouquinho aí de como que é o inverno aqui no Nordeste né. Lembrando que nós estamos em pleno 6 de maio de 2024 né. Mas clima de inverno. Então, é assim que é o inverno aqui no Nordeste né. No Macro do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo né. O inverno aí é frio mesmo pessoal. E aqui não. O inverno aqui é assim pessoal. É chuva, muita chuva tá. E tá, o movimento tá bacana aí pessoal. Tá, razoável aí né. Então é isso meu povo. Um pouquinho aqui, desta segunda-feira chuvosa. Aqui em São José da Coroa Grande. Que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu meu povo. Olha aí. Eita. 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 Eita.